E aí pessoal, aqui é a Metal Air e bem-vindos galera de volta ao nosso Mount & Blade 2 Bannerlord. Seguinte pessoal, acabei de encontrar aqui a Hagaea, que tá patrulhando. Patrulhando o que Hagaea? Sendo que você não tem nenhuma cidadezinha pra chamar de sua. Bora conversar com ela ali, talvez a gente declare guerra, talvez a gente... Eu fiquei distraído aqui pela armadura dela, que eu vi um vídeo recente no YouTube mostrando essas armaduras assim. Discutir... Primeiro uma aliança, nope. Segundo, quero ver uma proposta que nos beneficie. Deixa eu dar um denário. Terceiro, eu quero ver... Eu quero te dar exigências. Vou te dar uma chance de se render ou morrer. Não sou seu inimigo, agora vai ser Hagaea. Tipo, ela não tem... É simplesmente mais gente pra gente brigar, né? Mas, assim... Não tem por que eu não atacar ela, eu acho. Eu não quero aliança com ela, apesar de que o meu relacionamento com ela tá levemente positivo. Vamos brigar, vamos ver. Tipo, isso aqui não é uma briga, né? É 426 contra 8. Eu vou até mandar a tropa, porque não... Nem justifica eu ficar... Cara, ainda perdi 5 pessoas, velho. What the hell? 42 mil arqueiros do meu lado. E os caras tem capacidade de perder 5 pessoas. Ué, cadê a minha? Eu peguei ela de... Prisioneira? Não. Ué. Que bugado, eu achei que eu iria... Pegar ela de prisioneira. Bom, o Império do Oeste aqui, ele ainda tá bem mais forte que o Império do Sul. Mas eles também não tem cidade. E eles tão andando por aí. Eu acho... Eu não sei se vai ter como a gente... Deixa eu dar uma olhada aqui, na real. Ver se vocês estão em guerra com o Império do Norte, Pére do Sul. E o Reino da Goiaba aqui. Eu queria pegar uns vassalos da hora. É... Eu acho que com a força dele, ele não consegue retomar as cidades, por exemplo. Ô, louco, a Mana Childerong deu um... Deu um hit em alguma coisa no lugar que ela tá, que eu nem sei onde é. E ganhou 30 pontos de... De One-Handed. Eu tenho que continuar, então, minha rodada por aí de procurar nobres. E convencê-los a virem pro meu rumo. Virarem aqui do meu reino. Pena que... De quem é esse castelo? Mostra. Clã Elaxis. O Benizilau tá ali. O que a tropa não tem? Comercializar... Vou vender o que eu comprei lá em cima. Relativamente... Barato. Ganhar um dinheirinho maroto. É... Pois é. Vamos tentar achar essa galera aqui, ó. Elaxis. Clã Elaxis. Eu podia ter pesquisado ali direto, né? O líder é Tinops. Que tá em Retânia. Será que a gente consegue trazer pro nosso lado? Etânia. Tá ali em cima. Ali em cima não. Lá em cima. Caramba, velho. Vamos tentar. Eu acho que ele não vai conseguir, porque... Aquele carinha que a gente tentou no episódio passado, ele tinha só dois castelos e já cobrou 300 mil. Esse aqui que tem uma cidade inteira, com certeza vai cobrar mais. Opa, nós temos a chance aqui, galera, de... Ah... Barulhar uma mulher aqui. Talvez, quem sabe, fazer ela casar com a gente. Vamos fazer aqui os de maior... De maior porcentagem. Essa aqui ela não curte. Liderança. Por que isso aqui fica verde? É porque ela gosta de liderança, será? Aê, sucesso aqui, que tinha duas coisinhas verdes. Supor que seja. Esse aqui 74%. Aê. Será que a gente vai casar? Ô, louco! Só tem três chances. E a primeira falhou. Sacanagem. Pra mim que eu podia testar outras coisas. Mas enfim. Deixa eu discutir alguma coisa com ela. O que você acha do seu... Ela é filha do Lucon, velho. Ela com certeza não vai. Tá, você pode me dar uma outra chance de me provar? Nós não somos compatíveis um com o outro. Fala sério. É, não rolou o Love Time. É dessa vez. Outra coisa que eu posso fazer aqui pra ir aumentando meu dinheiro, aumentando minha... Meus recursos no geral. É entrar em guerra com o Hagamwad. A gente provavelmente consegue conquistar um ou dois castelos. Mas ele tá fraco, se não me engano. Ele tá em guerra com outros clãs, outras... Outros reinos. É... E a gente pode aproveitar isso. Não é lá mesmo que eu quero. Ele tá em guerra com Batânia, Império do Norte, Vlandia, todo mundo, né? Peraí, ele tá em guerra comigo? Wars, Goiaba. What? Não, ele não tá em guerra comigo. Tá, meu exército quebrou. Bora... Juntar de novo. Eu podia trazer também esse pessoal aqui, ó. De onde eles estão. Pra... Ajudar a fazer uns cercos da hora aqui em cima. Eventualmente, um dia eles chegam. É... Pra... Pra fazer parte aqui da grande zoeira do norte. Ó, o Exército Hagamwad. 189. Eles estão no meio do nada. A gente já pode, ó. Pegar eles aqui. E... E brigar com eles. Hahaha. Batalha. 190 deles contra 388 mil. Porque juntou esses dois. Não, 190 é aqui mesmo. Vamos conversar com ele. Tô vendo? Quanto tempo? Na verdade, talvez o ideal seria a gente esperar eles tretarem aqui. Deixa eu discutir. Deixa eu ver. É, o cara tá com menos 45 comigo. É... Deixa aí. Fica aqui só observando. Porque talvez... Veja bem. Talvez... Eu disse talvez... É... Eles consigam quebrar esse cerco. E brigar com esse povo aqui. Porque aí... É... Esse povo não conquista esse castelo. Todos eles ficam fracos. E a gente consegue ir atrás deles individualmente. Enquanto isso... É... Enquanto isso, a gente espera o pessoal chegar. Não... Não rolou o cerco. Ah, rolou o cerco sim. Eles já conquistaram o maldito castelo. É... Eu não vou deixar eles atacarem aqui. Então eu vou atacar... Pra... Pra não perder chance de destruir o exército deles. Quero te dar minhas... Minhas exigências. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Beleza. Vamos atacar com calma. E vamos lá rolar uma tretinha contra esse cara. Deixa eu entender aqui a minha situação. Ah, eu tô... Eu tô sem cavalo. Hoje eu vou lutar com a infantaria. Por que eu tô com a infantaria? Porque... Deixa eu entender onde eles estão. Eles estão bem longe, na real. Porque eu preciso ganhar ponto de atlético. Pra ficar um pouco mais rápido nas missões que eu não... Nos cavalo e tal. Arqueiros, vamos ver se vocês seguem aqui. Eita, nós. Plantaria. Arqueiros, fiquem parados. O lar e arqueiro pode ir pra cima. Deixa eu tô sem escudo. Isso não é bom. Já matei o líder deles. Eu vou... Eu vou... Morrer aqui. Tá, tá sussa. Arqueiros, venham pra cá. Tem que ver se eles vão... Vim pra cima, né? Não parece ser o caso. Ah, aqui ficou uma colinazinha da hora. Meu... Minha infantaria... Vira pra lá. E fica aqui. Alguns dos meus arqueiros vão começar a atacar lá na frente. O que é muito bom. É... Minha cavalaria... Pode ficar ali do lado. Na verdade, cavalaria. Pode... Ataca esses cavalos que estão aí pra trás. São quatro cavalos arqueiros. Quando vocês terminarem de matar todo mundo... Aí vocês todos venham pra cá. Só sobrou dois, né? É, eles estão chegando ali. Cavalaria, então... Vem aqui do lado. Na verdade, pode ir até mais lá pra frente. E a cavalaria arqueira... Já acabou com tudo. Pode... Ficar... Fica aqui, mais ou menos. Que aí vocês conseguem atacar também... A distância com os arcos. Enquanto isso, a gente espera... Toda a treta acontecer. Eu vou ficar aqui de lado. Eu tô sem escudo, que é bem ruim. Mas... A gente tenta participar da treta aqui. Eles estão parados ainda. Mas começaram a se mover agora. Eu acho que porque a gente começou a acertar eles... Aí eles estão vindo pra frente. É, agora eles estão vindo. Beleza. Cavalaria... Cavalaria... Vai lá pra frente. E depois vocês flanqueiem eles. Ó... Começando a morrer o pessoal. Cavalaria... Ataca. Cavalaria arqueira... Ataca. Pode... Comandar eles aí sozinhos. Os cavos aqui, eles têm javelin, né? Javelin é... Complicadinho. O que vocês estão fazendo aqui? Não tá. Vamos lá, galera. Todo mundo treta. É, eu vou morrer aqui, certeza. Mas... Pelo menos a gente... Consegue ver a treta... Melhor. Ó... Morreu um carinha meu. Dois eu vi ali. Eu deixei a infantaria muito próxima da minha... Da minha cavalaria... Dos meus arqueiros, né? E agora que eu morri... O comando vai pra aí... E olha que zoeira que eles fazem. Pura bagunça. É... Tá tipo assim, né? Livre e tal. A gente tá ganhando, claro. Mas eles... Quebram tudo. Eles saem da formação. É uma zoeira total. Mas no geral tá bom. Ganhamos a batalha. Ganhamos renome, influência, moral. E eu espero com um bocado de ouro. Aê! Você é meu prisioneiro. Você é meu prisioneiro. E adivinha? O rei também é meu prisioneiro. Apesar de que eu não sei se o rei vai aparecer aqui. Engraçado que ele aparecia, né? Mas não apareceu lá no... Vamos pegar todos os prisioneiros. E em questão de tropa... Vamos pegar, obviamente, os que são melhores. Depois a gente volta pegando os piorzinhos. E assim vai até o fim. Porque eu não preciso pegar tanta gente, na real. Só os nível 3. É, e isso aqui já passou o limite aí de tropas que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho alguns looters. Tenho 16 mais 2, velho, looters. Você tá doido? Sai daqui tudo! Eu podia largar eles em alguma guarnição, né? Que eu tenha por aí. Não, mas... Pega... Entre lúter e Imperial Infantryman. Pega Imperial Infantryman. Bem melhor. Aí traz uns arqueiros. Traz... O problema é que é recruta, né? Mas tudo bem. Pega essas galeras. Eu vou ficar com um pouquinho além... Além das minhas tropas. Mas tudo bem. Eu quero ver também meus prisioneiros. E... É... Eu queria atacar e tomar uma dessas cidades aqui, ó. Eu tô com bastante... Vai chegar mais gente, né? Comigo. Mas a ideia é a gente atacar e tomar. Ele só tem duas cidades. Se eu enrolar muito, as outras facções começam a virar bola de neve. E aí tomar tudo que tem pela frente. O ruim é que eu tomar a castela aqui em cima fica muito longe da minha área aqui, né? Então... Isso vai ser muito difícil pra defender quando eventualmente a gente rolar as tretas totais. Que vai acontecer quando a conspiração lá tiver progresso. Tá. Deixa eu dar uma olhada nos meus prisioneiros. A gente precisa definitivamente tirar um bocado. Tirar só 54. Mas é claro, a gente vai começar pelo pessoal mais fraco. Opa! Tem um exército aqui por perto, galera. Exército do Yorig. Os castelos, eles têm muita gente. Então eu tenho que esperar mesmo minha galera chegar. É... Falar nisso, vocês estão a quanto tempo de distância? Um dia, dois dias. Vamos recuar um pouquinho. Na verdade, eu queria muito era encontrar esse pessoal aqui na treta. Mas a minha velocidade é muito menor que a deles. Eu vou ter que simplesmente ficar parado aqui. E esperar eles juntarem tropa suficiente pra... Pra querer bater aqui em mim. Sério? Que os caras bundaram mesmo? Tá. Fica aí parado, espera. Espera. Será que vai... Será que a gente consegue... Porque aqui eles não conseguem escapar. Ah! Boa! É, Yorig. Isso tá na minha mão, meu amigo. Vamos conversar com ele. Vamos ver se ele tem alguma coisa... Discutir. Vamos ver se ele me apoia em frente a essa guerra. Eu acho que ele não vai... Eu não vou conseguir. Eu não vou ter todos os... Os requerimentos. Apesar de que ele aparentemente valoriza charm e honra. Sério? Que não deu. E eu tenho um bom charm. Opa! Sucesso crítico. É, infelizmente... Ah, o Florencio eu tinha que ter libertado aqueles lords, né? É... Não consegui convencer ele por bem. Então a gente vai pra... Pra porrada. Com ele. E... Que zoeira... É essa aqui do morrinho. Tá. Flechas... Fica de cá. Ou ali. Tem alguns cavaleiros chegando lá de lá. Tá. Arqueiros, fiquem daqui. E aí vocês vão virar pra lá. Pode avançar um pouquinho mais, hein, arqueiros. Tem uma galera parada ali. Vamos trazer pantaria pra cá e deixar os arqueiros aqui atrás. Eu acho que eles conseguem... Vai ali. Cavalaria arqueira... Do outro lado. Pra ver se a gente consegue começar a matar eles. Pra forçar eles a virem pra frente. Pantaria, é claro, fica shield wall. Ó, matamos o primeiro. Tô aqui meio que atrás da árvore pra ver se eu protejo alguma flecha do pescoço. Tá rolando. Tem que tomar cuidado pra meus arqueiros não perderem completamente a... Aí, estão avançando. Legal. Cavalaria arqueira ataca. Cavalaria... É, pode ficar aí no... No comando daí. E a gente vai lutar aqui com o pessoal. Com a nossa espadinha confiável. Morrer. Mataram da gente, hein, o louco. Isso é inadmissível. Ó, o Cadu Menso tá ganhando o crossbow. Menos um. Vem cá, gente. Eita, cadê meus arqueiros? What? Por que que os arqueiros estão... Na treta generalizada? Arqueiros, movam pra cá. É, a gente tá matando muito, né? Eu não consegui uma... Um ângulo muito bom, mas... Mas pelo menos... Os arqueiros... Os arqueiros... Volta aqui, deixa... Deixa um pouco pra mim, por favor. Não, já era. É, eu tô ganhando ponto em Two-Handed, mas não tô ganhando ponto em Athletic, né? Pelo jeito. Podia pegar aquele cavalo ali também. Bom, agora não tem muito segredo, não. É só a gente esperar. Principalmente esse pessoal das Embers, eu vou libertar. É bacana que a gente aumenta o relacionamento com o clã inteiro. E a gente pode... Esse cara aqui... Bom, vamos libertando eles, que aí a gente... É, aos poucos vai construindo relação. Esse cara ali tava super negativo. Esse pessoal que não me odeia, eu liberto. Aí os outros a gente pode pegar. É, questão de recrute... De prisioneiro, a gente tá no limite. Tá? Tá além do limite, na verdade. Vamos recrutar alguns. Se bem que eu preciso pegar todos os prisioneiros, senão o mod não deixa. Pega todos os prisioneiros, sim. Fica além do limite. Tem problema não. Pega o loot. E aí vem aqui na Party. E recruta alguns prisioneiros. Só seis, né? Mas tudo bem. Já atinge nosso limite. E aqui a gente manda embora o resto. Provavelmente vai ter um monte de... É... Vlandian Footmen e outras coisas inúteis assim. É, alguns bastante recrutas aqui. Ó, juntou todo mundo aqui. E... Quanto dinheiro eu tô perdendo por dia? Grande parte desse dinheiro aqui é por... Dessa perda de dinheiro é por causa do meu contrato mercenário. É... Então... É... O pessoal tá aqui. Tem 556 defensores nesse castelo. Eu tenho 620 pessoas. Eu podia recrutar uma galera a mais neste momento. O problema é que... Não. Vamos fazer... Vamos iniciar o cerco aqui. Tá? A gente vai demorar um pouquinho pra fazer esse cerco. Vamos construir aqui a Battle in Ram. Que é a única coisa que é útil. As outras... As outras máquinas de cerco aqui. A... A torre de cerco é bem inútil. Aqui vamos fazer... Sei lá. Um Fire Ballista, se der tempo. E um Fire Onager. Destruir algumas proteções desse castelo. Que parece que não tem muita proteção na real. Tem uma balista e pouca coisa assim. Tem um pessoal aqui fora. Me cercando. Talvez eles saiam aqui a milícia. A Garrison. E venham me encontrar no campo de batalha junto com esse pessoal. É uma possibilidade. A gente tem que... Pensar que isso talvez aconteça. Não vai mudar muita coisa do meu planejamento. Mas... Tem muita tropa aqui em volta. Aí a gente tem que ficar de olho. Se juntar uma de cento e tanto de uma vez assim. E vamos lá, galera. O cerco aqui a... Não sei qual é o nome da cidade. Sibir. Está pronto. Vamos atacar. Nós estamos 630. Eles têm uns 500 e pouco. Tem essa galera toda esperando aqui lá de fora. Hum... Esse cara não está mais em guerra comigo. Depois a gente vai trocar uma ideia, meu amigo. Depois o cerco... Vai atacar. Está de dia, então está de boa. Para vocês verem, né? É, não está aquele dia maravilhoso, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos começar colocando a nossa infantaria atrás aqui. Para eles já começarem carregando a... Não exatamente carregando. Porque eu acho que a equipe que carrega o Ariat é uma equipe própria, né? Eu acho. Ai, ai. Sai daqui. Eu quero arrastar. Tá, não importa. Começa mais ou menos aí. Está de boa. Coloca vocês de estilo dual. A outra infantaria aqui seria de cavalaria também, de estilo dual. Meus arqueiros. Que supostamente eu tinha 111, mas... Quer dizer, não. Aqui parece que tem 111. Mais ou menos. Tem menos pessoas, porque, ó... 200... Na verdade, aqui tem 111, ó. 300, 350, 380, mais ou menos. 390, 400 pessoas. Supostamente, as opções do jogo... Tá... É... Performance, eu acho. Aqui, ó. Tamanho da batalha. Mil. E... Supostamente... Era para ter, então, mil pessoas de cada lado, certo? Ou um pouco mais do meu lado, já que eu estou começando com... Eu estou atacando com mais. Mas eu não entendo isso, não. Então, deixa para depois. Coloca os outros arqueiros. É... Pode ser aqui. Uma proteção melhor. Ah, nós temos algumas... Algumas torres de cerco, hein? A infantaria aqui seria da cavalaria sobe por aqui. Apesar de eu achar essas torres de cerco muito inúteis, porque ela só tem... Ah, não. Ela tem 3 escadas. Não sei se isso foi consertado, mas na última vez que eu vi uma torre de cerco dessa... É... Usada num cerco, ela tinha uma escada. Eu falei, uai, qual que é a... Qual que é a utilidade? Sem falar que ela... Essa aqui tem 3 escadas e... Obviamente, a proteção que vai ajudar, né? Então, beleza. Vamos... Vamos começar. Que essa vai ser a treta de hoje. A grande treta de hoje. Batalha de mil... É... Mil soldados na batalha, o máximo. Supostamente, né? Ó, estamos entregando, estamos carregando. Algumas unidades estão movendo pra lá. Que a infantaria meio que ela se dividiu. Certo. O pessoal de lá vai atacar mais longe. A gente tem só que prestar mais atenção na Battle of the Ram aqui. Que tá levando um pouco de dano. Contando que as balistas... Se bem que as balistas, elas não atacam muito bem contra a Battle of the Ram. Vamos... Vamos seguindo aqui, junto. E a gente tenta... É... Quebrar um arqueiro ou outro. Opa! Aí sim, hein? Depois eu ensino pra vocês como é que atira... Dessa distância. No pescoço, velho. Eu, tipo... Mirei na... Na altura certinha. De primeira aqui. Eu vi minha Battle of the Ram levar um dano, hein? Essa aqui pegou no... No... No ombro. Eles têm umas... Mãs balistas ali na frente. Vamos ver se eu consigo... Essa aqui vai estar um pouco mais longe, né? Vamos ver se eu consigo destruir... Não destruir a balista, óbvio, mas... Tirar o pessoal que tá atacando na balista. O cara bem ali, ó. Aê! Eu levei dano também, né? Mas... O importante é... Eu dando na criatura lá. O cara tá abaixado aí, ele... Aê! Boa! Menos uma balista pra encher nosso saco. Ó, a... O Ariat já chegou na... No portão. Ixi, calou minha flecha. Podia pegar mais um milhão de flechas aqui. Vamos pegar umas outras. O pessoal tá começando a... A mover. Né? O Ariat deve... Ele era um galho. Eu podia pegar um galho como arma. Sério. Aí, ó. O pessoal tá usando a escada. Aqui, eu espero que vocês entrem pela balista, porque... É meio que um saco. O pessoal fica... A balista quebra o primeiro portão, aí eles ficam... Ah, vamos... Vamos ficar de boa. Ó, tá vendo? Quebrou o primeiro portão. Eu quero que vocês aqui vêm comigo. Infantaria comigo. Infantaria 2. Não, não, não. Pode atacar. Uma parte tem infantaria 1. Não, infantaria 3. Vem comigo. Quebra aí o portão. Vamos, vamos. Eu faria 3. Vocês estão aqui? Só vai pra frente. Só ataca. Mas aí os caras voltam lá, velho. What the hell? Ô, louco. Quebramos o... Como que a gente quebrou aquilo ali? Tem como eu levantar a escada? Não. Ah, então você vem descer aqui, ô, minha aranha. O cara morreu já? Morreu numa posição meio curiosa, né? Deixa eu ver como é que tava a torre de cerco. Da próxima vez que eu fizer um cerco, eu vou subir pela torre de cerco. Normalmente é um pouco mais interessante. Porque pelo... Oh, deixa eu subir. Porque pela... Pelo ariete, quando chega ali na frente o pessoal arrega, né? Ó, parece que quebrou lá o portão. Porque eles estão movimentando ali. É pra morrer aqui, né? Obrigado. Eu vou acabar morrendo, hein? Vai, 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 vai. Ah, não. Porra, metal. Porra, metal. Vamos ver se abriu espaço ali no ariete. Nossa, olha a tre... Olha a zoeira que tá aqui, velho. Mata um nessa treta toda. Eu quero que a... Todo mundo se reúna aqui. Mano, que saco. Porque como não tem friendly fire de... De... Melee? É, agora já era. Entrou, invadiu. Bota todo mundo pra atacar. Da charge todo mundo. Arqueiros podem vir... Meio que aqui pra cima. Ó, a treta generalizada ali. Bom demais. Vamos ver se a gente pega uns carinha aleatório. Ó, tá aqui. Vocês tão fugindo? Nada disso. Eu não consegui correr tão rápido. Por isso que eu tô usando a... Por isso que eu tô andando a pé em vez de... Um cavalo. Pra ver se aumenta a minha atlética. Ó, eu perdi mais ou menos um terço das minhas tropas. E eles perderam tudo, né? Sucesso. Sobrou ainda 383. Vamos parar por agora. Porque aí eu evito perder mais gente. Pega todo mundo prisioneiro. Sobe todo mundo de nível. Eu sobrevivi até o fim. Significa que eu posso participar de uma futura segunda batalha. Sim, eu sei que eu tô além do meu limite de prisioneiros. Pega o loot. Beleza. Eu tô com 382 tropas. Eles têm um monte de gente aqui em volta. Talvez eles queiram me atacar. Bora pegar... Recrutar os prisioneiros que eu puder. 27 prisioneiros. Legal. Ainda não tô no meu limite, né? Tô longe do meu limite. E não tem nenhum prisioneiro no momento que eu que queira ficar comigo. Por causa dessa quantidade de prisioneiros, eu vou mover muito lentamente. Mas eu quero manter eles, porque aí eu coloco eles aqui na... Na garrison de Sibir. É, a galera definitivamente não tá me atacando, o que é muito bom. Vamos lá. Chega lá, pessoal. Ótimo. Ótimo. Meu dinheiro provavelmente vai aumentar um pouco. Deixa eu comercializar. Comprar umas carne, comida, uva. Tudo que tem pra comprar de bom aí. Recrutar tropas. Tem mais algumas pra recrutar. Muito bom. Isso aumenta também meu limite de prisioneiros. Falar nisso, falar em recrutar tropa. Não, eu ia passar mais tropa pra galera aqui, mas não tem... Não, deixa eu ir na keep também. Vou pegar todo mundo que tem na garrison. Cinco pessoas. Muito bom. Não vou deixar a garrison aqui pra proteger esse negócio, sendo que tá muito aleatório. Eu tô precisando de mais gente na minha... No meu grupo, na minha party. Tá, agora eu tenho que tirar 55 pessoas, certo? Na verdade, não. Deixa o pessoal aí na dungeon. Ao invés de jogar fora eles. Coloca aqui o pessoal mais de nível alto. Que provavelmente não vai se juntar a mim. Nenhum momento tão cedo. A gente deixa aí. O resto a gente fica. Porque eu vou precisar o quanto antes desse pessoal aí recrutado. Apesar de que, pelo jeito... Mesmo deixando todo mundo de nível alto, eu ainda preciso tirar aí uns 20 pessoas. 20 não, 12. 14. Veterano Warrior. Tá, tem um monte de recruta, um monte de Spearman, um monte de Brigand. Eu vou tirar esses recrutas. Pronto. 109 exato. Beleza. E os prisioneiros vão ficar aí nas celas, apodrecendo, enquanto eu depois venho aqui e pego eles. Gerenciar a cidade. Bora ver. Tá sem comida pra variar. Já coloco irrigação. Aqueduto. Isso aumenta a sua prosperidade. Não aumenta a comida dessa cidade, que é o mais tenso. Coloca um dinheirinho aí pra aumentar os projetos. Precisava de outro governador, mas eu não consigo recrutar mais pessoas. Deixa eu ver aqui na taverna. Nós temos Nalkal Thief e Vanalida Huntress. Essa Vanalide tem habilidade de Scout. Esse cara tem habilidade de Scout, Atlético e um arco. Eu só tenho quase certeza que eu não posso recrutar eles. Eu acho que eu atingi o limite. Opa! Será que meu grupo subiu de nível? Meu clã subiu nível 4? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu tô com limite de Companion, 7. Isso provavelmente também vai aumentar meu limite de Party, claro. E de Garris, disso aqui. Eu não sei se isso aqui é uma por cidade ou é como é que é. Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo pegar, comprar mais um workshop aqui nessa cidade. Aí, mais um workshop pro nosso lucro e também pra gerar recursos pra essa cidade. É, workshop... É pela prosperidade, né? Diminuiu. Tinha que achar mais maneiras de aumentar isso aqui. Oh well. Colocar um governador aqui eu tenho certeza que aumenta a comida, mas eu não tenho gente suficiente pra colocar de governador em todo lugar. O negócio tá feio. Vamos começar a ler. Vamos comprar algumas coisas aqui pra... Vanalidia, a caçadora. Nossa, ela não tem zero em habilidade de... De cavalo. Vamos lá. Aqui que você é boa mesmo? Você é boa em... Não precisa ter como acessar as estatísticas da pessoa por aqui. Eu sei que ela é boa em arco, atlética e... Ah não, arco é a outra pessoa. Deixa eu ver. Character, Vanalidia. Você é boa em One-Handed, Crossbow e Scout. Legal. Não, não é comprar automaticamente não, mas tanto faz. Então, One-Handed. Vamos pegar aqui Long War Sword. 5.000, você tá doido. É, Broth Falcon. Não, pera, isso é meu. Uau, Broth Falcon é pior do que o que ela tem. É, tem mais... Tem bem mais dano de... De swing, né? Que é o que uma espada normalmente faz melhor. Então vai o Broth Falcon. Vai um escudinho. Decente de 400, se tem algum. 685. E vai, se tiver, né? Pra vender. Não tem Crossbow. Ah não, pera. Tem. 1.080 de Crossbow. Mais alguns bolts. Legal. 4.000. E agora a armadura, claro. Tem vestido. Não, não. Obrigado. Eu quero a armadura mesmo. 2.080. 2.080. Vai... Essa luvinha, que é bem da hora, inclusive. Deixa eu ver aqui os negócios de... Esse é bonitinho. E dá uma proteção decente. Deixa eu ver esse. Significa que eu comprei aquele outro? É. Olha, entre os dois... Esse aqui fica mais bacana com a armadura dela. E um elmo. Caramba, olha esse elmo. 47 de proteção. E custa 285.000. Não valeu. É... Pega esse aqui mesmo. Tá ótimo pra ela. De resto, é isso. Nada mais, nada menos. Vender todas as minhas armas. Tem nenhuma muito cara. Vender toda a armadura. Não tem nada muito caro. Vender toda... Lá escudo, na verdade, né? Armadura, nós temos isso aqui, que é... Ombro de lobo, né? Pra ir com a cabeça de lobo. Que você encontra por aí. Olha... É... Pele de urso armada. Pena que é muito ruim de defesa. Sim. Obviamente que é muito ruim de defesa. Você não vai usar isso aqui na batalha, em vez de usar uma... Uma armadura de cavalaria decente. Ah, na verdade, vai ali em cima. Quase a mesma defesa. Só que... Essa aqui protege o braço. É bonitinha. Não vou negar. Acho que eu vou deixar essa aí, só pela zoeira mesmo. Mas o resto vem de tudo. Peraí. Por que que eu vendi? Ah, eu tava pagando 14 mil e agora eu tô ganhando 8.600. Uau. Uma boa diferença. Sucesso. Acho que só precisa comprar mais um pouco de comida, que na verdade eu já tinha comprado. E é isso. 8.697. Deixa eu ver aqui, eu vou ganhar bastante com Scarf. Machado, Gologash. Machado, Gologash. Por que que isso vale? Não é que vale tanto, né? Eu tô vendendo 15. Mas ainda assim. Gologash X. Machado, cadê? É uma coisa que eu não testei, né? Eu não usei machado em hora nenhuma nesse jogo. Gologash X. 230 cada. Só que de uma mão, não. Beleza. Sucesso. Ganho um dinheirinho. E é isso, galera. Agora a gente pode fazer uma zoeira aqui em volta. Na verdade, fica aqui um pouco pra descansar. Recuperar a vida. Recuperar a vida dos nossos soldados. Pera aí, pera aí, pera, pera, pera. Eu quero conversar com essa galera aqui, ó. Esse penton da mão. Vamos ver se eu consigo convencer ele a ficar do meu lado. Apesar de que bem provavelmente ele vai me... Ele vai cobrar bastante pela... Pela influência. Eu quero que você sirva Goiaba como mercenário. 420 denários por pagamento por influência. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou... Vou aceitar. E agora deixa eu ver quanto... Que eles me... Custam. Se eu olhar aqui no reino. Clã. Ah, eles têm zero de influência. Muito bom. Só que à medida que eles vão crescendo, né? Aí vai aumentando aqui o preço que eu tenho que pagar pra eles como mercenários. Mas por enquanto já tá tranquilo. A gente tem nosso segundo clãzinho. Terceiro, né? Na verdade, sem contar o nosso. E a gente tá expandindo aí. Próxima... Próximo alvo vai ser Varnova Paul. Mas pra isso eu preciso descansar bastante aqui. Talvez até juntar... O pessoal aqui da mão. Pra... Pra... Ah, só que agora como eles se juntaram. Acho que agora eles têm... Agora eu acho... Acho que agora eles têm... Não. Não tem influência não. Beleza. Então, aí a gente junta uma galera aqui. Depois vai pra Varnova Paul. E conquista de novo um pouquinho do norte aqui, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E até nosso próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho